Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura amplia turnos de cursos nos centros profissionalizantes. O TEL anuncia abertura de matrículas para modalidades olímpicas e seletiva de vôlei. E ainda, a Biblioteca Municipal entra em clima de carnaval no final de semana. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Os centros profissionalizantes retornam em fevereiro com mais de 30 capacitações e tem novidade. Os turnos de atendimento à população foram ampliados. A partir deste ano, todos os sete centros profissionalizantes de Uberlândia terão cursos no período da manhã. Nas unidades Lagoinha e Planalto, os frequentadores ainda terão a opção de cursos noturnos. A iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação tem o objetivo de aumentar as oportunidades de formação profissional para a população. Há centros profissionalizantes nos bairros Morumbi, Lagoinha, Luizote de Freitas, Planalto, Campo Alegre, Tocantins e Maravilha. As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, na unidade de referência do seu bairro. O endereço, horários de inscrição e cursos ofertados estão disponíveis no portal da Prefeitura. Acesse e confira. A FUTEL está com mais de 3.500 vagas abertas para iniciação esportiva, prática em 10 modalidades olímpicas. Basquete, futebol, vôlei e judô são algumas das modalidades atendidas. As inscrições são presenciais das 8 da manhã até as 6 da tarde e podem ser feitas nos poliesportivos, no Parque do Sabiá, no UTC, SESI Gravatas, Centro de Iniciação ao Esporte e Núcleos Esportivos. Além disso, a Fundação Berlandense do Turismo e Esporte e Lazer vai promover de quarta até sexta-feira, dia 13 de fevereiro, a seletiva de vôlei feminino das categorias sub-13 até sub-18. A avaliação é gratuita e será realizada no UTC. O horário da seletiva de vôlei feminino vai das 2 às 6 da tarde, nos três dias. E agora vamos a um breve intervalo e na volta, confira a programação do Carnaval da Biblioteca Municipal e muito mais. O Berlândia é mesmo diferente de tudo. Uma prefeitura, desenvolvimento, cola junto com viver melhor. Fazer mais, rima com fazer bem. Fazer mais é bater recorde de exportações e atrair 9 bilhões de investimentos privados. Fazer bem é ficar entre as 15 cidades que mais geram empregos no Brasil e ter um dos melhores hospitais públicos do país. É reduzir a mortalidade infantil e criar o segundo condomínio do idoso. Cuidando do neném ao vovô. Pra fazer mais no social, tem que fazer bem pra quem investe. Em Uberlândia, viaduto novo não é só concreto. É um abraço que fica mais perto. E cada obra tem sempre que gerar emprego e sorrisos. É fazer mais. E fazer bem. É fazer bem mais pra toda a nossa gente. É a nossa prefeitura de Uberlândia. Pode anotar na agenda. No próximo sábado, dia 4, tem atividades preparativas para o Carnaval na Biblioteca Pública Municipal. O evento é gratuito e vai das 9 da manhã até as 2 da tarde, com oficina de dobradura, confecção de máscaras, contação de histórias, pintura, diversas brincadeiras e marchinhas tocadas pela Banda Municipal. O Carnaval da Biblioteca, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abre a programação do Carnaval de Uberlândia, que tem eventos até o dia 21 de fevereiro. A prefeitura institui duas modalidades de atendimento para o programa de regularização de edificações, o PRED. Em mais uma ação para agilizar e desburocratizar procedimentos junto ao serviço público, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, atualizou a lei de regularização de edificações, disponibilizando duas modalidades de atendimento declaratórias, o PRED simples e o PRED fácil. Com a novidade, os processos poderão ter uma resposta muito mais rápida. Antes do novo PRED, a regularização de um imóvel chegava a levar até um ano, para ser concluída. Agora, desde que atendidos os quesitos legais, o tempo de espera fica entre 7 e 30 dias, dependendo da modalidade. Acesse o nosso portal e conheça mais sobre o PRED simples e o PRED fácil. Volta às aulas. Reunião com a equipe das escolas marca últimos preparativos. O ano letivo da rede municipal começa no próximo dia 6 e as diretrizes adotadas pela Secretaria Municipal de Educação foi tema de reunião nesta última segunda-feira. Diretores e demais representantes escolares trataram sobre metodologias e projetos a serem executados junto aos alunos no decorrer do ano. O encontro ocorreu no Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais, Julieta Diniz, o CEMEP. Procon Móvel continua hoje na Praça Tubal Vilela. O serviço itinerante do Procon de Uberlândia atende a população até às 5 da tarde. Atenção, motoristas! A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, realiza interdição parcial até a próxima sexta-feira, no trecho da Avenida Rondon Pacheco, entre as ruas Doutor Lacerda e Duque de Caxias. Hoje, a interdição vai até às 5 da tarde. A Prefeitura de Uberlândia começou a semana com equipes e maquinários executando serviços de recapeamento asfáltico em ruas e avenidas selecionadas nos bairros Custódio Pereira, Santa Mônica, Vigilato Pereira e Jardim Brasília. O serviço, conduzido pela Secretaria Municipal de Obras, integra as ações do programa Uberlândia Integrada 3 e conta com serviços diários de limpeza, levantamento de poços de visita, frezagem, pintura de ligação e aplicação de capa asfáltica para proporcionar mais qualidade e melhorias na trafegabilidade do município. Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.